Minhas amigas, meus amigos, nós estamos aqui na mata, mata amazônica, não, a mata do tio João, é, a mata do tio João E mata que se preze, tem que ter Tarzan, tem que ter Jane, e nós estamos aqui com o Tarzan ao vivo e a cores Em primeira mão, para vocês, o Tarzan e a Jane de bom despacho, olha só aqui, vai aparecer com o primeiro Tarzan Olha só a panca do Tarzan, olha só aqui, olha aqui, olha que sorriso, dá um sorriso, dá um alô aí para a turma do Face Dá um alô para a turma do Face Vai que é sua, meninada É, beleza, agora subindo aqui, subindo de novo para a mata, olha que mata linda, que mata a mais maravilhosa do mundo Vamos mostrar aqui, em primeira mão, é a Jane do Tarzan, olha só, olha só, olha só Aqui, dona Celeida, dá um alô para a turma do Face aí Ai Faz assim, um beijo para a turma dos meus amigos e as minhas amigas Um beijo para minhas amigas e para os meus amigos Isso, agora, olha o tanto de fiotes que essa turma tem, olha aqui, olha Olha só, aqui o Domingão, a Cruzeirense, está ali Não, não tinha não, só Desculpa aí, eu estou te cana, está te cana A Sandrinha Ninguém viu que é atleta te cana O Conselho Tutelado da Criança do Lezano está ali Está a Juju ali, cadê a Josiane? Sumiu, né? A Josiane está dormindo Desapareceu, ninguém acha os dois Às vezes ele tem três anos que está aqui, todo dói, não posso sair, todo dói, não posso sair Lá Lado, foi um prazer te reencontrar aqui Foi um prazer, foi meu, Rodrigo Cada vez que eu te vejo, meu coração fica palpitando Quando eu vejo esse casal, vou te contar, eu fico doidão Lá Lado, quero te ver feliz pelo menos por mais uns 12.426 horas Está bom? Não, Celeida Muita paz para você Dá um beijinho para o Celeida aqui Registrando, está bom aí, olha aí, Josiane Está ótimo Está bom aí? Quadricula aí, quadricula Agora dá um beijinho para o Lado aqui, quadricula o Lado aqui também E Agora, para os amigos do Face, não se esqueçam Lá Lado e Celeida é o casal mais simpático do Brasil Obrigado Principalmente da Cidade do Sorriso Obrigado, obrigada Beijinho, amado Obrigado Um abração com você Fecha aí, Ju